Fala, povão! Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Bravely Default. Deixa eu puxar o OBS aqui para o segundo monitor e selecionar a janela do jogo. Muito bem, é o seguinte pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos lutar contra o espadachim, o mestre da ideia. Só que tem um detalhe, nós ainda não enfrentamos a ninja. Alguns de vocês sabem quando a gente enfrenta ela? Porque normalmente a gente enfrenta todos os subordinados primeiro, depois o líder. Por algum motivo a gente derrotamos o pirata, derrotamos a Aido, depois derrotamos o gordão, o cara que fazia o veneno. E agora o líder, cadê a ninja, mano? Me diga que a ninja é alguma missão secreta, tá? Em que momento que nós abrimos essa porta, hein? A gente puxou uma alavanca em algum outro lugar que abriu essa porta? Porque simplesmente a porta está aberta, vambora. Aqui vai ser mais para completar o mapa, né? Dente de dragão. Fricor do Baco. Deixa eu ver como tem o mapa aqui. Ah, completou tudo? E amuleto de gelo. Não, não vamos precisar disso agora. Se tiver uma passagem secreta aqui, eu não achei. Deixa eu ver aqui, vai ter duas saídas, né? Opa, achei, achei. Ah, que sorte, achei do meio da gravação. O que tem aqui? Outro anel seguro? Hum, porque nós vamos fazer uma luta aqui que não vai ter. Não vai ter ataque de status. Então, o anel seguro aqui. Deixa eu só me lembrar. Anel espelho, anel seguro. Ele dá proteção contra a morte, né? É, só que no caso seria status da morte, né? Peraí, tem alguém usando o anel seguro? Não, não. Eu preciso de um anel que me dê defesa física. Dá para ver aqui? Deixa eu ver. Opa. Defesa mágica. É, precisão, evasão. É, eu acho que evasão. Evasão vai ser uma coisa boa da gente ter nessa próxima luta aqui, cara. Quanto que vai aumentar? Um ponto! Que estranho. É, deixa desse jeito mesmo. Eu consegui vencer a luta em off desse jeito? Não, vou mentir. Eu estava achando muito estranha a luta contra o mestre espadachim. Então eu fui na internet para descobrir por que o padrão dele era todo esquisito daquele jeito. Aí eu entendi. Anel da coragem, isso aí é para cortar o status de tremedeira, né? Quando o seu personagem está com o status de tremedeira, ele costuma errar tudo que ele vai fazer. Então esse anel aí impede que você caia nesse status de medo. Ou status fear, né? Como o jogador de RPG gosta de falar. É, o chefe, o chefe, a luta contra o mestre espadachim, deixa eu ver aqui a segunda tela. A luta contra o mestre espadachim, ela consiste em... Ele não vai, ele não vai atacar você do nada. Ele vai ficar apenas usando uma habilidade de... De, como fala, de se fortalecer. Ele meio que aumenta a precisão, né? Ou ele simplesmente não ataca mesmo. E é quando... Só que tem um detalhe. Às vezes ele faz uma espadada normal, um golpe normal. Só que o ataque dele é muito alto. Ele tem 400 e pouco de ataque. Então o ataque dele aqui durante a luta pode causar um dano de 1500, sem brincadeira. O ataque físico dele é muito forte. Só que quando ele tá se defendendo... Ah, isso aqui seria uma arma pra quem tivesse a classe ninja. Estranho. Tomara que eu não esteja fazendo nada errado. Tomara que dê tempo ainda de enfrentar a ninja, né? Será que a luta contra ela era secreta? Ah, fazer o quê? Ah, mas caso a... Caso a luta contra a ninja ainda possa ser feita, me avisem aí no comentário, hein? Se você atacar ele enquanto ele tá se defendendo, ele vai contra-atacar. Então o que você tem que fazer? Vai preparando o seu grupo, aumentando suas forças. E quando ele roubar... Ou melhor, quando ele usar o Bravelli pra soltar três ataques normais seguidos, ele vai ficar duas rodadas sem fazer nada. É aí que você desce a porrada nele, não tem? E claro, né? Mantenha seus curandeiros... Ativos. Ah, como o Exército dele tá sendo derrotado, esse cara resolveu desistir e vai embora. Ativos. Ativos não puxam 6 minhas aves que nós quebrou. Eu vou... Eu vou me descer em segunda nerve. Pronto. Você enviar pego. Agora tá ruim, não. Por outro lado. Se não Wellha também para vocês... Então, você vai se derrubar novamente. Não, não é? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Ou não? Cadê o... Dá para a gente passar o mapa? Para os andares de baixo? Se dá... Ah não! Ah... O chefão vai estar ali, né? O chefão vai estar ali. Eu deixei alguma coisa para trás? Não, não. É que teve uma hora que eu fiz um monte de voltas e... E depois voltei para o ponto correto. É... Brasal do poder. É, talvez isso aqui sirva, mas tem que ser alguém que vai atacar. Amuleto de fogo. Deixa eu ver. Aumenta 10 pontos de ataque físico? Hum... Já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Amuleto de fogo. O que a gente pode colocar aqui? Ih, cara, tem que ler a descrição? Esse aqui vai aumentar a defesa. Esse aqui aumenta bastante a defesa. A defesa mágica aumenta junto? Não. Esse chefão aqui é só ataque físico. Tá, deixa eu ver agora se... Se tem alguma coisa melhor. Opa, aí tinha, rapaz. Olha só. Vou perder a evasão. A evasão não. Vou perder a precisão. Muito bem. Entra de novo aqui só para... Eu estou tendo que passar pela segunda tela para ver certinho. A segunda tela, pelo menos, ela parece a... Ela parece a barrinha para você saber onde está indo, né? Amuleto de fogo. Pode tirar também. Olha, a gente não vai atacar com a ideia. E... Infelizmente, esse chefão, ele tem um ataque. Ele tem um ataque que... Que causou 5 mil de dano na defesa. Mas é tipo aquele super ataque concentrado, não tem? É um super ataque concentrado que ele tem. Gontes de Mithril. Anel seguro. Qual desse que é melhor? Esse aqui vai dar ataque também. Eu só vou usar algumas invocações com ela de vez em quando. Tá bom. Mas eu tenho que trocar. Eu tenho que trocar aqui. A gente não vai precisar do... A gente não vai precisar da habilidade de cura do... Do Tiz e nem do Ringabel. É melhor deixar um deles, pelo menos, com a habilidade de cura só por emergência. Mas eu não queria ter que depender disso. Hum... Vamos tirar só de um deles. Cara, tira a habilidade do... Do Ringabel. Porque o Tiz, de vez em quando, ele é o mais rápido, né? Então, poder voltar a vida com ele vai ajudar. Ou ressuscitar alguém, né? Você usa duas rodadas. Tira a magia branca e coloca o artes marciais aqui, porque se fortalecer para um ataque físico vai ajudar bastante nessa luta. Só que assim, eu acho que nessa luta aqui eu vou tirar a classe ladrão do... Do... Do Tiz e vou colocar ele como espadachim, com a classe do chefão. Aí vamos ter dois espadachim, só que um deles vai ser o... O ex-grimago, né? E o outro vai ser mestre espadachim. Mas as garotas já estão de boa. Como que eu deixei o mapa aqui, rapaz? Tá, aqui tá o cara no final. Obviamente eu vou fazer um save. Cara, depois de atravessar a parede, uma parede igualzinha a essa lá no Braveli... No... Braveli não. No... Traus of Mana. Agora eu fico desconfiado, quando eu vejo uma parede assim. Hether Turbo. Eu... Eu fiz uns... Algumas... Três ou quatro rodadas contra esse chefe na jogada de preparação. Aí eu fui ver a estratégia correta contra ele, né? Você não pode ficar mandando todo mundo atacar toda hora, porque ele vai contra-atacar e vai causar um dano enorme. Então, vai se segurando, espera ele fazer uns ataquezinhos e aí você manda um personagem só atacar ele. E quando esse personagem atacar ele, ele vai fazer o contra-ataque e aí você consegue recuperar o personagem antes dele morrer. Se ele morrer também, cara, o chefe acaba... Ele acaba te dando as rodadas, não tem? Se você fica só curando ou usando status positivos nos seus amigos, o chefão não te ataca. A luta contra esse chefe aqui foi muito mais tranquila do que contra aquele monstro lá da luta anterior. Ali foi sacanagem, cara. Mas o que fez essa luta ser um pouquinho demorada na jogada de preparação foi o... O X não ter como aumentar a força dele no tempo. Eu coloquei o Ringabel, né? Pra aumentar a força. Ou foi o X? Não tô lembrado. É porque o... Deixa eu ver... Coloca aqui o automático. Muito bem. Isso aí vai demorar demais. Vamos manualmente. Essa conversa aqui demora um pouco. Não pra variar, né? Bem. Agora descobrimos, né? Que a Vestal do Fogo morreu por causa do veneno. E ao matarem a Vestal... Ah... Aí o vulcão saiu de controle e causou problema pra todo mundo, cara. Que a Vestal do Fogo morreu por causa do veneno. É, perto desse cara aí, todo mundo parece criança, né? Mas beleza, né? Certo, né? Se inscreva no canal. É ruim! Não é? Eu vou te ajudar com a Anies e vou te dar um cristal de meu pai. Hum... Isso é o que você fez. É o que você fez. É o que você fez. É isso mesmo. Se você for se derrubar, 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 eu vou te dar. É o que você fez. É o que você fez. É o que você fez. Vamos falar contra o chefão mais educado da franquia Brava de Default. Pelo menos até agora. Deixa eu colocar a tela aqui. Está tudo certo, né? Todo mundo cheio. Vamos lá. Ele está usando uma habilidade que... É o Default, né? Eu não sei o que causa o... Cara, olha o golpe dele na defesa, o tanto que foi, cara. É beleza. Agora... Vamos usar aqui o... Aumento de defesa física. E um aumento de... Isso aqui é ataque mágico, né? Sim. Agnes! Pode ir. Volta de todo mundo que vai que esse cara rouba a rodada, né? Nunca se sabe. Pera, e quem que eu coloquei aqui o Artes Marciais? Pode se fortalecer aí. Bonificação. Você... Tá. Você fica com a magia. Você tem a arma elemental. Cara, eu acho que ele não é fraco contra nenhum elemento, né? Mas vamos colocar o elétrico aqui só por... Só por uma questão psicológica. Muito bem. Tá, se apertar pra frente aqui, dá pra ver que ele não tá devendo nenhum status, né? Então o que nós temos que fazer aqui agora... Bota todo mundo da defesa. E ataca com um personagem só. Eu vou atacar com o Chiss. Porque ele tem uma habilidade aqui que é a... Agilidade Divina. Que não custa magia. Ela custa seus pontos de... De turnos. No caso, eu tenho três. Se eu usar aqui agora, eu fico com zero. Então vamos até diminuir a velocidade. O Ringabel pode ficar parado aí um pouquinho. Vai lá, Chiss. É, dois e seiscentos não tá nada mal. Ele não contra-atacou, né? O Ringabel já tá com a espada elétrica? Não! Eu esqueci de o Zobra Belli. Ai, ai. Ele não contra-atacou? Tá bom. Tá. Passou o turno de novo. Qual que aumenta ataque físico aqui? Ataque físico de todos os aliados por quatro... Ah, o último. Ele já tá com os turnos de volta? Tá bom. Sempre tem que dar uma defesazinha aqui. Muito bem. Vai pular os turnos, tá bom. Eu uso o Ether daqui? O cara vai atacar direto a ideia. Você quer ver? Ahn... Tá. Deixa sobrar um turno, pelo menos. Essa luta vai ser demorada, mas ela vai ser bem mais tranquila... Do que a anterior. Uh, bem na cara dela, velho. Sacanagem. Ele não tá fazendo o... O uso de... Ele não tá fazendo o uso de... Como fala de... O Braveli. Quando ele faz uso de Braveli, ataca três vezes seguidas. É sempre uma apelação, não tem? Opa, pera aí. Eu tô dando personagem errada. Opa, pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Por enquanto, pode defender aí. Tá. Bota todo mundo pra defender. Agora... As garotas defendem e os caras descem a porrada. Olha! Não! Vocês entenderam? Vocês entenderam? Vocês entenderam a palhaçada? O contra-ataque do cara pode te matar na hora, mano. A vantagem aqui... Tomara que a Agnes não faça o movimento dela primeiro, né? A única coisa que dá um pouco de alívio é que você sabe que ele não vai atacar até você ir pra cima dele. Você tem que esperar ele fazer os Bravelis e fazer três ataques normais. Aí você sabe que pode descer a lenha. Olha! Olha! Não! Vou morrer. Ainda bem que eu salvei lá fora. Eu não salvei, né? Eu esqueci de salvar. Defende... Ih, rapaz. Não, não. Ela tem que defender mesmo. O... Tá bom. Usa um... Opa! Não é éter, não. Você vê que um movimento... Um movimento e o cara quase acabou com a luta, cara. A gente tem que esperar mesmo ele... Opa! Volta aqui na... Na Agnes. Apesar de que ele não contratar invocações, né? Vocês perceberam? Aí. A gente tem que esperar aquele momento estranho onde ele vai... Onde ele vai... Gastar as rodadas dele. Oh, de novo. Estou cometendo um erro toda hora. Ahn... Não, não. Só dois tá bom. Ahn... Não, não. Só dois tá bom. Tá bom. Opa! Tem vez que arranca a vida pra caramba. Vocês viram? Será que ele vai contra-atacar isso aqui? Doeu? Sobrevivi? É. Não. Não há duas seguidas, né? O contra-ataque do cara é um roubo. Isso é a habilidade dele como mestre espadachim, né? Ahn... Tá bom. Usa... Usa uma magia de cura. Eu espero que ele não resolva pegar uma rodada aqui, rapaz. Se ele pegar... Ih! Estou sem magia de cura. Usa uma ultra poção. Não! Ai, caramba! Olha! Esse é o momento que eu tinha falado pra vocês. Olha lá. Ele tá com... Só que eu tô com um morto aqui. Esse é o problema. O que que eu faço aqui? Ressuscita o X. Ahn... Olha, de novo. Eu tenho três rodadas, né? Ressuscita o X. Magia negra... Esse aqui vai aumentar o ataque, né? Eu vou ter que perder essa rodadinha aqui pra... Carai! Ela vai usar magia de cura antes da hora? Eu vou falar o seguinte. Use invocação agora. Olha, eu... Toda hora eu vou cometer esse erro, cara. Eu devo estar muito nervoso. Tá. Sua única coisa que ele pode fazer aí é defender, campeão. Não! Ai... É... Pelo menos aumentou a força. Ele ainda tá com menos um, né? Não vai adiantar muita coisa aqui, mas... A gente sabe que ele não vai poder fazer nada agora. Você... Falta a vida só do X, que pelo menos aí vai voltar tudo. O X pode fazer um ataque físico? E o Ringabeltic pode fazer um ataque físico também. É tudo que dá pra fazer agora. Muito bem. Agora ele tá zerado de novo, né? Tá bom. Defende aqui que eu não sei o que esse cara vai tentar. Beleza. Essa luta vai ser demorada, mas podemos fazer ela ser minimamente segura. Melhor defender. Volta... Volta, Magiu, o quanto vocês conseguirem. Muito bem. Tem que esperar o momento que ele vai... Tá todo mundo com a vida cheia, né? Espera o momento que aí, ó... Ele fez um ataque normal. Pelo menos nesse momento ele pode tomar uma porrada. Mas só uma. Vamos fazer um testezinho aqui. Vou tomar uma magia? Não, 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 não. Deixa ela... Deixa ela só com o trabalho básico mesmo. Hum... Você... Defende. E você faz o seu super ataque aí, que normalmente ele nem contra-ataca, né? Ah, não, ele entrou naquele modo de novo. Ah... Antes de eu começar o meu ataque, ele preparou a postura outra vez. Cadê o Lázaro? Cadê o Lázaro? Tá bom. Ah... Ah... Não! Não! Não mata, não! Uh, muito obrigado. Isso... O problema é que algumas pessoas estão sem rodadas, né? Ele tá com dois menos agora. As pessoas estão com aumento de força. Então... Você... Cara... Magia negra? Muito bem. Você vai... Voltar à vida. E usar uma invocação. Você fica olhando. E você desce a porrada. É, o dano tá muito baixo. É, esse é o melhor que a gente pode fazer. Deixa eu ver... Ih, tá acabando o MP dela ali. Ai, caramba! Tô esquecendo de usar o Braveli. Hum... Vai ser muita sacanagem se esse cara me atacar nesse momento. Muito bem. Agora? Sério mesmo? Ataca, campeão. Ah... Beleza. Abriu a guarda, né? O problema é que ele vai conseguir se defender. Já sabemos... Já sabemos disso. Manda o Tis, que pelo menos esse movimento aqui ele não tem como parar. Bem... O Ringabel pode acabar morto, então vamos lá. Ah, ele colocou a postura. Ah, beleza. Ele aceitou. Hum... Aqui tá tranquilo. Vamos defender que nunca se sabe, né? Olha... Não adianta, quando ele faz um hit só ele não vai dar tempo de você fazer nada, cara. Muito bem. Sacanagem? Vamos, campeão! Tá, os únicos dois que podem atacar aqui agora... Primeiro vamos... Colocar mais defesa pra todo mundo. Mais ataque mágico. E defende mais um pouquinho. Ah, é. Muito bem. Ih, a magia dela... Ai, cara, eu esqueci de usar o Bravelle de novo. Opa, não. Se você usar o Bravelle e usar essa habilidade, você ficaria vendo 5 rodadas. Ainda bem que ele não contra-ataque invocação, né? Ainda bem. Ainda bem mesmo. Hum... Tá acabando a magia dela? Tá. Também, né? E como que não estaria acabando? Vamos ver, vocês duas estão perdendo toda a magia. Ufa! Ainda bem que... Ainda bem que ele... Ele atacou justamente quem estava se defendendo. Magia branca. Bem, eu queria usar só em um personagem, mas vai ter que ser em dois. Defende. Ainda tem mais uma rodada. Ainda tem mais uma rodada. E você usa sua tática... Vamos ver quanto que isso aqui arranca. O que você ainda está defendendo? É, quase 3 mil. Nossa, imagina quem jogava isso aqui sem poder acelerar o jogo. Tem pena dessas pessoas até hoje. Isso. Não, não, não. O problema é quando ele faz esses 3 ataques aí no mesmo personagem, cara. É aí que você vê a sacanagem de quem fez o jogo. Hum... Vamos usar uma outra poção nele aqui. Para não ter que... O que que eu posso usar mais aqui para ela, hein? Um éter. Você. Uma magia de cura. E uma invocação. O X pode... Dois ataques seguidos? Acho melhor não, né? Tá. O ataque do X você pode guardar porque ele pode ser usado a qualquer hora. Tem que pegar em crítico. Muito bem. Ainda tem quantas rodadas? Menos um? Beleza. Não ataca o mesmo. Isso aí. Um golpe em cada um. Você me deixa tranquilo. Tá. Eu vou usar uma magia de cura só. E duas invocações. Para acabar com a magia dela. Você. Hum... Defende, vai. Já você. Repõe o éter. A Agnes vai gastar muito aqui, rapaz. Ele dá um golpezinho só para não dizer que não bateu. Tá. Ele ainda tem um menos um aqui. Segura, segura. Muito bem. Tá. Vem três porradas seguidas. Muito bem. Ainda bem que ele dividiu. Não tem nenhuma fraqueza, mas... Podemos atacar também, né? Com ela. Não, não, não. Pode descer a porrada. Depois o Ringabel devolve a magia necessária. Pode defender. Deixa eu ver. Muito bem. Arrancou bastante, hein? Isso! Mais uma luta inacreditavelmente demorada. Mas com uma estratégia que garante a vitória. Você está vendo porque eu falei para vocês que eu não tenho muito mais paciência para JRPG de turno, cara? As lutas são muito demoradas, cara. Tá. O tio subiu de nível de trabalho. Eu acho que essa habilidade ninja que nós vamos pegar agora, ele tem uma... Ele tem uma habilidade de fortalecimento que não é elemental, né? Vamos ver. Eu vou ter que dar um... Eu falo que vou farmar em off, cara. Mas eu nunca farmo, né? Eu tenho que voltar para a caverna de Mithril, né? Porque lá é um lugar onde dá para dar um farm. Pelo menos até o nível 5 da classe dá para ir tranquilo. É o seguinte, essa habilidade aí, o seu personagem vai ficar na defesa. Mas se ele tomar uma porrada, se ele tomar um golpe ou se o bicho usar uma magia nele, ele dá um contra-ataque com o dobro dos pontos de ataque normal, não tem? É por isso que quando ele fazia um contra-ataque, ele arrancava 3 mil. Foi uma boa porradaria. Sobre este meio a sua convicção. Isso, Ideia. Escute o seu mestre por uma última vez, Ideia. Sim. Arrume um tempo para falar com o seu pai, cara a cara. Se você não o fizer, eu não acredito que haverá mais tragédias entre vocês. Acabe com essa disputa de pai e filha. Vocês dois são tão complicados. Muito bem. Será que tem alguma coisa para pegar aqui? Fora o asterisco que já está pego, né? Trabalho. Vamos lá, Tiz. Você vai deixar de ser ladrão, rapaz. Você tem que ter um emprego mais honrado. Mestre espadachim. Muito bem. Habilidades. O que nós vamos colocar de suporte? Eu acho que levar a habilidade de ladrão como suporte não vai ser uma má, né? Não vai ser uma má ideia. Espera aí. Essa aqui é a classe de ladrão? Eles colocam o tipo de habilidade, né? Coloca roubo? Deixa eu ver. A segunda tela deve mostrar, né? Agilidade divina. Essa habilidade de agilidade divina é boa porque é praticamente um ataque que não tem nem como ser contra-atacado. Ou a máquina não quis. Ah, eu esqueci disso aqui, cara. Nossa, eu esqueci de equipar a quarta habilidade para os personagens. Vou ter que fazer isso em off. E deixa eu ver equipamento. Espera aí. Normalmente tem uma arma que é classe A, né? Nossa, essa classe só possui as armas S e mais nada. Não tem A. Tá bom. Bem, agora eu tenho que carregar outra coisa aqui. Ah, o escudo. Ah, o escudo seria o nível A para ele. Ah. Esse último escudo aqui, hein? Deixa eu dar uma olhadinha nele. Tudo com espinhos. Ah, tá bom. Opa, o mouse está em cima da tela do jogo. Não sei se está espelhando. Vamos ver aqui como ficou o mapa. Está completinho? Sim. Ainda bem que eu não perdi para o chefe. Eu ia ter que andar, meu amigo, de novo. Você vê que apesar de ser um videogame que usa cartões, o 3DS praticamente tem uma tela de load, né? De um andar para o outro aqui dá para perceber que é uma tela de load. só que tem nenhum tipo de animaçãozinha, né? É só essa tela preta, ó. Ela demora o suficiente para você saber que isso aí é uma tela de load. A gente veio por aqui? Então é isso aí, pessoal. O... Ficou faltando a gente enfrentar a ninja. e eu não faço nem ideia de quando a gente vai enfrentar. Vamos embora. Vamos salvar lá no mesmo lugar que a gente começou o vídeo. E depois eu vou ter que checar isso tudo em off. Espera aí, o mapa que aparece aqui embaixo é o mapa completinho do mundo? Sim, né? Não tem nenhum ponto de exclamação azul, cara. Cadê... Cadê a ninja? Eu vou ter que ir lá na cidade repou os itens. Então a gente já salva por lá. Ih, rapaz, é melhor... Eu vou salvar na porta da cidade. Porque eu não sei se tem algum evento que pode acontecer aqui. Cara, já pensou se acontece um evento no meio do caminho? Eu... Eu vou ficar bravo. Essa eu acho que... Eu acho até que seria uma melhor salvar aqui. Na porta da caverna Dimitril. É aqui que eu vou fazer o farm, né? Vamos fechar aqui. Vai que eu volto para a cidade e já começa um novo evento. Eu me ferro, né? Beleza, então é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueçam de passar na minha fanpage Deseos do Catinho. O link está aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui.